Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Video. Nessa semana nós iremos ver o Corcunda de Notre Dame, a edição de colecionador, DVD duplo, lançado pela Classic Line, contendo as duas versões, a de 1939 e a de 1956, com o Charles Lawton e a Marie O'Hara, e a dos anos 50 com a Gina Lola Brígida, que é a Esmeralda, e o Anthony Quinn como Quasimodo. E, bom, é uma edição de colecionador da Classic Line, a gente sempre fala coisinhas, né, eu falei algumas vezes sobre essas distribuidoras que colocam a edição de colecionador, mas dessa vez tá bem bonitinho, hein, tá uma edição bem legal. Aqui, se você der uma olhada, tá com os pontos, mas é culpa minha, tá, gente, é que veio com aquele plástico, aquele celofane, né, e antes de abrir eu passei álcool gel, né, a gente está vivendo a quarentena de 2020, né, caso você esteja assistindo no futuro este vídeo, então, mesmo com o plástico, causou uns, umas manchinhas, né, não foi esse o único que aconteceu isso, ok? Mas eu achei que tá bem bonito, bem legal, um double feature, né, bem comum lá fora esses DVDs contendo dois filmes relativos, né, e lembrando que o de 39 não é o primeiro, né, antes teve aquele mudo de 26, né, se não estou enganado, o Universal, mas aqui temos o... esses dois clássicos, não é? Bom, vamos ver, aqui em cima tem uma foto legal, colorizada, né, já que se... com o Extras tem um clipezinho, né, feito por eles, um... um cartaz e uma tela indicando Extras Online, que eu não entendi direito, mas beleza, né, e o áudio 2.0 e o áudio 5.1, né, o áudio 2.0 eu acho que é o original e o 5.1 é a dublagem em português, é uma dublagem moderna, nova, né, uma dublagem tão curiosa, né, que ela indica como a Classic Line apresenta e tem um certo sotaque do Nordeste logo de cara, né, que o cara fala Corcunda, tem uma acentuaçãozinha regional, eu achei bem legal isso, né, porque o Brasil é muito grande e geralmente a dublagem é sempre Rio, São Paulo, né, então vamos ser... vamos expandir isso, essa riqueza do país, ok? A tela está originalmente em fullscreen, né, 4x3, e no disco 2, né, temos o Corcunda de Notre-Dame de 56, já é um filme colorido, né, o widescreen, não há áudio em português, há apenas o áudio original em inglês e legendas em português, e os Extras, gente, é, novamente, é incrível como eles continuam considerando que um menu interativo é um extra, né, menu interativo era um extra na época do VHS, né, nos primeiros DVDs a gente podia considerar que, olha, tem um menu que a gente pode escolher, né, cenas e o áudio, coisa e tal, né, é uma coisa especial. Agora, quase 20 anos depois, né, menu interativo não é mais do que obrigação, né, mas eles continuam incluindo como extra, ok? Bom, é uma capinha... fininha. Vamos abrir. Bom, aqui logo de cara temos um texto sobre a obra de Vitor Hugo, né? Com algumas fotos, as duas esmeraldas, né? E agora os discos. Eu acho essa colorização muito boa. Acho muito bonito. Ficou ótimo. Parabéns, hein, pessoal? A aparência desse Quasimodo é a mais parecida com a da Disney dos anos 90, não é? E aqui temos um outro disco, o disco 2. E aqui tem a frase... E Frollo deu à criança um nome cruel. Um nome que significava meio formado, Quasimodo. Uma frase do livro de Vitor Hugo. Aqui o Anthony Quinn, incrível, né, também a caracterização dele. Não assistiu nenhum deles ainda. Esse dos anos 30, eu já vi nos anos 90, assim, muito antigamente. Uma cópia colorizada, que não é o caso, né? Aqui está preservado o preto e branco. Gente, o que eu achei? Esse primeiro filme, dos anos 30, desse disco, desse primeiro disco, está com uma qualidade ótima. Super preservado, lindo de novo, ótimo, maravilhoso. Porém, esse segundo disco está meio ruim, porque é um widescreen que fica com aquelas barras laterais, em cima, embaixo e laterais. Você precisa dar um zoom para ele ocupar a tela inteira. Então, perde muita qualidade. Não é um widescreen anarmófico, né, que se adapta à tela. Ele é um retângulo, fica um retângulo pequeno no meio da tela. Então, isso é um ponto negativo a mais, né? Mas, como esse está muito bom, eu considero, inclusive, que esse disco é um extra, um bônus. Então, eu vou tentar focar nesse, né? Eu não sou muito fã da Gina Lolo Brígida e nem do Anthony Quinn. Então, eu não faço tanta questão assim, né? Mas, um dia, eu ainda quero fazer uma super maratona de Corcunda de Notre Dame. Personagem que eu nunca dei muita bola, né? Aliás. Mas, um dia, quem sabe, eu começo nos anos 20 e vou até o da Salma Hayek, né? Junto ao da Disney, teve um live action com a Salma Hayek, de Esmeralda. Então, vai ser bem legal encarar todos e poder comparar com o passar do tempo, né? As diferenças entre as obras e os estilos. Não é? Bom, eu fiquei bem feliz. Eu achei uma edição bem caprichada. Estava por um bom preço também. Não era uma loucura, uma exorbitância. Valeu. E... Fiquei bem satisfeito, né? Com o produto. Fiquei bem chique, né? Bem bonito. Foi uma surpresa, né? Ainda mais hoje em dia, que eles costumam enfiar quatro... As distribuidoras costumam enfiar quatro filmes em um disco, né? Estar cada um por um disco. Bem legal, bem fácil de guardar depois, né? Já que é o mesmo assunto. A mesma história, as mesmas adaptações, não é? E entre a década de 30, quase 40, né? 39 e 56, há uma grande diferença, né? Uma grande distância entre os estilos. Tanto técnico, quanto de interpretação, astros e coisas do tipo. Tanto que o de 56, né? Ele já é widescreen, colorido, né? Os filmes populares, né? Eles já eram todos coloridos, né? Exatamente para poder competir com a televisão, né? Que era todo em peito branco e retangular. Então, nos anos 50, existiu esse esforço polêmico, né? De fazer filmes a cores, né? Isso é uma discussão esquecida, né? Em 2020, que quando os filmes passaram a ser coloridos, né? Que é uma coisa óbvia, já que a vida é colorida, o mundo é colorido. Existiu uma discussão sobre se isso agregava alguma coisa para a narrativa ou era mera estética, né? Mera perfumaria popular, comercial, do cinema coludiano. Bom, era uma... não teve mais volta, não é? Então, é isso. Este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo e se inscreva no canal para outras atualizações. Vídeos novos toda segunda e quinta-feira. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho